Sempre a mamãe gostam. Como é que é pessoal daqui que vale as minhas peças? Estou começando mais o vídeo. E desta vez terá-vos mais um vídeo de assistir. Este não vai estar no vídeo. E é de gatos. Mais uma vez, por isso vamos pôr de inicio. Ok. É, falas dela assim? O que é que é? Ele quer jogar. Olha a outra língua. E este que eu faço a melhor. Ele ganha o dropkick. O que é? O que é? É um morde e eu vejo um. Ou vejo um, não sei. Tem que ser, né? Não é que posso fazer isso, não é? O que é que eu moro? Tchau, tchau. Tinha que ser, não é? Esta aqui eu já vi. Ele vai estar sempre a desligar o rosto. Ah, esta aqui eu também já vi. Quer fazer a mesma coisa? Ah, que ladrão mais ladrei. Que ladrão mais ladrei. Não, não. Oh, este aqui é um saco de pocos. Ok, o gato está ali na televisão. Não, não. Vai, vai. Esta aqui fez cocô. Agora quero limpar o calo. Você é um saco de pocos. Você é um saco de pocos. Ficou. 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 E bem, e bem